O feliz, presta atenção, um garoto de programa e um travesti pediram dinheiro Ó, você que faz coisa aí escondida, não vou falar errado, porque cada um faz o que quer, não é? Você que faz algumas coisas escondidas aí, talvez da esposa, abre o olho querido, cuidado, cuidado Que que é isso? Vou voltar, um garoto de programa e um travesti pediram dinheiro para não divulgar um vídeo De um suposto cliente nas redes sociais É o que, amor? É isso aí, fica pior, Tiago A vítima, um senhor de aproximadamente 60 anos, 60 aninhos Estava querendo alguma coisa diferente, não é? Ah, nem É, tá, mas o que eu posso fazer? Procurou a polícia que prendeu os suspeitos por extorsão E ó, a treta toda aconteceu em Rio Verde Deixa eu ver, Fabinho Vai, meu filho! A Polícia Civil de Rio Verde identificou e prendeu no último sábado Dois indivíduos que extorquiam clientes após o programa Um senhor de aproximadamente 60 anos Contratou os serviços e no final foi surpreendido Bem, esse senhor procurou um garoto de programa, né? Para estar realizando um programa E eles saíram e durante esse programa, esse garoto acabou gravando, né? As intimidades dos dois Alegando que estavam mexendo no celular para ver vídeos, para se citar, né? Então, o senhor não impediu que ele fizesse a gravação Mas não sabia que estava sendo gravado Os dois indivíduos que são casal cobraram inicialmente uma quantia de 3 mil reais Para que as imagens não fossem divulgadas A vítima, com medo, efetuou o pagamento de 2.500 reais Deixou uma folha de cheque em branco e também uma corrente de ouro E garantiu que o restante do pagamento seria feito no outro dia Foi quando, então, os dois indivíduos resolveram aumentar o valor E já passaram a cobrar uma quantia de 7.500 reais Foi quando a vítima resolveu procurar a polícia Após esse programa, o senhor queria fazer um programa também com travesti Eles foram até a Pausanes e buscaram esse travesti E foram para o motel novamente realizar esse segundo programa da noite Após finalizar tudo, os dois, tanto o garoto de programa quanto o travesti Falaram que eles queriam 10 mil reais Ou se não, divulgariam ali o vídeo íntimo desse senhor nas redes sociais Os autores exigiram que a vítima levasse a tal quantia Até um supermercado da cidade Foi nesse momento que a polícia realizou a prisão dos indivíduos O travesti ficou ligando para ele para poder cobrar os 7.500 E marcaram em outro supermercado aqui da cidade para poder passar o restante O senhor procurou a delegacia, eu acionei nossos policiais civis Que compareceram ao local e conseguiram realizar, efetuar a prisão E pelas conversas do celular fica bem claro as ameaças De se não pagar o valor de 7.500 reais, divulgar o vídeo íntimo nas redes sociais Tá, cada um com a sua preferência não está aqui para fazer juiz de valor Foi ótimo Mas extorsão é crime Todo mundo parece que o caso foi resolvido Cuidado viu Ju, fazer as coisas erradas é escondida Exatamente Não dá certo Obrigado pela companhia nesta segunda-feira Muito feliz de verdade Amanhã às 5h30 da tarde que a gente se encontra Mexeu com você, mexeu com a gente Tchau Goiânia, tchau Goiás